Qual é o pior cenário do Brasil para essa eleição? O pior cenário do Brasil é... O que é a pior coisa que pode acontecer? Na eleição? Acho que morte de candidato. Não, não, o resultado. Então, mas pode acontecer o resultado mudar, né? Não, e nós não estamos numa situação impossível, porque pelo que eu estou vendo, entrevistei alguns candidatos, você está aqui, o Bolsonaro também veio e tal, é um medo de atentado que é um negócio muito sério que eu nunca vi na minha vida. Então, eu estou com 11 policiais federais. Eu acho que o Lula tem 50. O Bolsonaro, pô, também teve uma... Ele tem o BF, ele é o Bolsonaro presidente, é outra parada. É, e faz bem ser protegido. Então, cara, é assim, eu acho que o pior cenário de verdade é o Lula ser presidente. Esse é o pior cenário, assim, que é um cara que está 588 dias preso, revoltado. É um cara que quer instalar o comunismo de verdade, não tem como ficar calado com isso. O segundo pior cenário é o Bolsonaro. Por que que é o segundo pior cenário? Porque ele tinha um discurso que ia resolver um monte de coisa, e eu não sou canalha a ponto de falar que ele não fez várias coisas. Ele fez, inclusive está de parabéns pela deflação, está de parabéns que diminuiu o desemprego, ele tem resolvido muita coisa. Sei que as manobras foram eleitoreiras, mas de todo jeito nosso povo está ganhando com isso. Baixou como um filme. Tem a porra da pandemia que é um ponto difícil. A pandemia foi global. Mas, assim, eu tenho que dar os parabéns para ele. A inflação daqui também é na casa dos Estados Unidos. Então, assim... Tem alguma coisa de bom daí, né? É, o Paulo quer dizer, bom, esses caras são bons. Só que é o seguinte, por que que é um cenário ruim? Porque não vai parar de alimentar o lulismo, velho. Não vai parar de alimentar o inimigo em comum. O Bolsonaro, ele é o Thomas, do Tom e Jerry. Ele é o Tom. Ele é um gato que foi colocado para proteger a casa. O Jerry, você sabe, ele está lá para roubar a casa. Você já sabe quem é. Então, o que acontece? Ele é bonitinho, fofinho, o Jerry. O pequenininho, o rato. Ele está dentro da casa, que é a República, para roubar. E o Thomas está lá para combater ele. Só que o que acontece? O Thomas é desastrado, velho. O Thomas quebra tudo. Então, um está roubando e o outro está quebrando, velho. O Tom e Jerry é genial. Então, assim... Não, agora... Agora, me fala uma coisa. É bom para caralho. Estou na lógica do Bolsonaro com o Lula e o Tom e Jerry. Agora, pensa se assistiu o Tom e o Jerry sem o Tom. Não, eu entendi. Os dois se sustentam. É isso, velho. O brasileiro acorda, caramba. Por isso que... Inclusive, eu falo isso para o Bolsonaro até no dia... Acho que na entrevista eu falei isso para ele, não me lembro. Uma pessoa mais feliz do mundo com o Lula solta é o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro contra vários candidatos é um cenário. Contra o inimigo. Polarizado. Eu e você. Eu odeio esse. Eu odeio esse. É um cenário maravilhoso para o Lula e para o Bolsonaro. Então, cara. Se eu te falar que os dois ficam poupando um ao outro para os dois passarem ilesos. É claro que os dois adoram estar nesse cenário. O Bolsonaro, por exemplo, é um capitão. Ele fala que se o Lula for no debate, ele vai. O que é isso, irmão? Se nós colocamos o Bolsonaro foi para ele trucidar o Lula no debate. Ele fala se vai. Se o Lula não vai, ele tem que ir, oi. Não faz sentido o Bolsonaro vir com essa conversa. A gente pôs um cara para resolver. Eu estou falando que ele é um medicamento que está vencido, velho. Não adianta pôr mesmo medicamento vencido. Não funciona. Perdeu efeito. O pessoal está rindo para caralho depois de erguer. E aí